Atenção! Letra de Cachê tirou na frente 3, 4, 5, 6, o Dalói da Faixina em segundo, Inquebrável Balançado em terceiro, Everdream Prudente em quarto, Beto Mané em quinto, Baby King aparece em sexto, Lóber Arnaldo em sétimo, Teste Palha oitavo e o Conte em nono, cruzaram os 500 finais e na frente Letra de Cachê tem vários e vários corpos de vantagem apanhando, Inquebrável tomou a segunda, o Dalói da Faixina em terceiro, Beto Mané em quarto, Everdream em quinto, Antônio na curva de chegada e entram pela reta final junto à Serpentina, Letra de Cachê tem boa folga de 3 e 4, Capor fora, Inquebrável em segundo, Beto Mané e Everdream Luton pela terceira, 300 do vencedor na ponta Letra de Cachê, vantagem menor, tem 2 e 3, cobre de vantagem, Inquebrável, Capor fora em segundo, Capor fora avançando, Beto Mané juntamente com Everdream lá por dentro, na luta pela terceira e na luta pela segunda, na ponta Letra de Cachê tem 3, 4 e 5 na frente, Inquebrável, Beto Mané, Luton pela segunda, Letra de Cachê, firme e fácil, Beto Mané tomou a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Letra de Cachê, segundo para Beto Mané, depois Everdream, Inquebrável e os demais, anunciamos a vitória para 10 Letra de Cachê, na primeira vitória do aprendiz, é Oliveira Largou queimando lá por fora Letra de Cachê, 1, 2, 3 e 4, entrou na reta com boa vantagem, não deu a impressão de perder em parte alguma do percurso, um rateio...